Minutos com Deus A mensagem diária de Dom José Luiz Ferreira Salles Bispo diocesano de Pesqueira Ó meu Senhor, o paraíso Bendita seja a luz do dia Bendito seja quem tudo cria Bendito seja o fruto sagrado Da sempre puríssima Virgem Maria Espírito Santo Nesta manhã tomo meu coração aberto A palavra de Deus Tomo meu coração aberto A bondade Tomo meu coração aberto A beleza de Deus Todos os dias Amém Ó meu Senhor, o paraíso Queridos irmãos e irmãs Com alegria chego a sua casa Nesse sábado Da vigésima sétima semana Do tempo comum Dia 12 de outubro Solenidade da bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida Nós nos alegramos no dia de hoje Com o aniversário de ordenação Do padre José Edson da Silva Parabéns padre Edson O evangelho de hoje é de João capítulo 2 Os versículos de 1 a 11 Convido você para refletir e rezar comigo Os versículos de 1 a 3 Vamos ouvir Naquele tempo houve um casamento em Canadá, Galiléia A mãe de Jesus estava presente Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento Como o vinho veio a faltar A mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Meu irmão e minha irmã Duas vezes João fala de Maria E ambas as vezes ele a chama de a mãe de Jesus Esse título indica a sua grandeza e sua posição na comunidade dos discípulos Os cristãos sempre viram nessa passagem do evangelho Uma indicação da importância de Maria nos planos de Deus De sua função materna na comunidade dos fiéis de Jesus De seu interesse até nas pequenas coisas De seu poder de intercessora Rezemos Senhor, eu creio que a mãe de Jesus continua presente em nossa comunidade Unida conosco na grande comunhão dos filhos de Deus Acompanhe a nossa caminhada Vê nossas alegrias e nossas dores Ora e intercede continuamente por nós Afinal, antes de morrer Jesus disse que ela deveria ser mãe de todos nós Dá-me, pois, amor filial a minha mãe Maria E que eu a tenha como modelo e inspiração Amém Que o Senhor os abençoe e guarde Que o Senhor os guarde dos caminhos do mal, das trevas e da morte Que o Senhor os proteja de todos os danos e perigos Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Amém Você ouviu Minutos com Deus Com Dom José Luiz Ferreira Salles Bispo de Ocesano de Pesqueira Agradecimentos 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 À Barceló